É justamente, a gente tava no local, a gente ouviu a moça berrando, pedindo socorro, a gente correu pra ver o que que era, o rapaz tava tentando estrupar a menina e a gente agrediu o rapaz. E ela é conhecida de vocês? Sim, ela era a nossa conhecida, a nossa amiga.